E aí galera do Waves, beleza? Eu sou Alejo Muniz Ontem teve a premiação aqui da SP O banquete de, vamos dizer, final de ano de 2010 Só que ele acaba rolando na primeira etapa agora aqui na Austrália em 2011 E, porra, foi a primeira vez que eu participei desse banquete Vai ser meu primeiro ano no circuito Então, desde o momento de ter que pôr terno e gravata De, porra, foi a primeira vez, pelo que a galera do Brasil tava falando Que foi a primeira vez, vamos dizer, da história que foi todo mundo do Brasil Que compete no CT junto, no mesmo carro Até a festa Então, cara, a galera tava toda reunida A gente tinha a nossa mesa lá Foi algo muito especial pra mim Acredito que pra todo o resto E, cara, teve no momento da festa que eles estavam Eles tinham apresentado já os Rookies of the Year Tinham apresentado o Campeão Mundial Pro Júnior, tudo E a gente tava lá sentado O Jadson veio e falou Cara, eu acho que tu vai ganhar um prêmio hoje Falei, ah, para Jadson, não viaja Vai ganhar prêmio de que? Meu irmão, eu tive uma visão, não sei o que Falei, ah, nem dei bola, né? Não prestei atenção, nem escutei o que ele falou E daí, esse ano eles tiveram uma premiação nova Que é pro Breakthrough Performance, que se chama De 2010 Que é, vamos dizer, a pessoa que, vamos dizer, causou mais impacto Se deu melhor nos campeonatos, não sei o que Alguma coisa assim E aí eles nomearam a Laura Como a feminino E do nada O cara que tava apresentando falou Ah, e agora a gente vai nomear o O homem E ele vem lá da América do Sul Não sei o que A ler o Muniz Aí eu não sabia o que fazer Eu olhei pro Kid Olhei pra galera Aí eu olhei pro Jadson Falei a ler dele Falei, ah, não falei pra você? Ô, caramba, o que que eu faço? Aí começou a passar umas ondas minhas Nutella na frente de todo mundo Aí eu levantei e fui andando lá Aí eu acabei pegando esse troféu aqui Que vocês podem ver E cara, eu acho que é o De troféu assim que eu tenho na minha mão Acho que eu, sei lá Acho que é o mais importante, né, cara? Porque é um troféu da SP E, pô, ser nomeado isso Na frente de tantos surfistas Tava o Kelly, o Mick Fanny, o Joe Tavam todos os surfistas O Mineiro Tava todo mundo, cara Então poder receber um prêmio desse Na frente, inédito Porque foi a primeira vez, né Que eles fizeram Que eles fizeram essa Deram esse prêmio Então, cara, vai ficar meio que pra história Por ser a primeira pessoa a vencer esse prêmio E foi pro Brasil, graças a Deus Então, cara Tem sido uma semana muito louca pra mim Porque foi meu aniversário de 21 anos Há três dias atrás Teve o campeonato de De Fernando de Noronha Que eu venci Que foi o campeonato mais importante Da minha carreira Tô aqui participando Vou participar da primeira etapa Do mundial Que vai ser ministrar no circuito Cara, e ainda receber um prêmio Desse daqui, cara Acho que é Tá sendo a Melhor mês da minha vida Com certeza Acho que eu tô Recebendo muitos prêmios No meu aniversário Graças a Deus Muitos presentes Então, obrigado a todo mundo Que torceu por mim Essa vai aí pra galera do Brasil Muito obrigado Valeu